Oh, oh, meu Deus, oh, meu Deus, tem que parar a academia, mano, tô ficando muito forte Vocês tão me chamando de gado, velho, respeita o Lucão, seis anos de YouTube, meu parceiro Calou! É isso aí, ah, mano, então, rapaziada, é o seguinte, hoje eu tive uma ideia genial, sim, a minha cabeça quase explodiu É, é, eu acho que é cafezão demais, é sequência de, ó O que eu tô fazendo na minha vida, mano? Bom, Clã, hoje a ideia é a seguinte, não saia do quadrado no Brawl Stars na ranqueada Nós escolhemos várias combos muito loucas, sim, uma mais doidinha que a outra e o resultado foi bizarro, Clã Vocês têm que ver isso comigo agora, quem vai me ajudar nessa parada é meu parceiro Pitbull fera Eu esqueci, véi, se for comprar qualquer coisa na loja do game, usa o código LOCÃO na loja do game, muito obrigado Vamos lá, moleque, meiozinho não saia do quadrado, o barato é louco e o processo é lento Meu Deus Ai, ai, ai Vou pegar os cubos aqui Ai, boa, 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 peguei ele, boa, Peter Não, pra sair do, pra pegar o cubo pode, pra pegar o cubo, vamos lá Pra pegar o cubo pode tudo Ai, morreu, morreu Tá, começamos bem demais, Peterson O barato tá muito... Eu confio Eu confio Aqui, ó, não saia do quadrado Ai, tá, pega Eu nem sabia que era do pote, véi Meu Deus do céu Ei, Laia Oh, meu Deus do céu Oh, coisinha Ele tirou nós do meio, hein, não vale É Eita, Laia Cuidado, Peterson Fica ali no meio Calma, tô aqui Fica aí no meio, fica aí no meio Não sai do meio Eita Poxa, tinha um cara ali, véi Que que é isso? Fica no meio, Peterson Fica no meio, mano Fica no meio, Peterson Tá muita loucura, cara Bom, cara, eu acho que eu já tô quase com a minha super Já tô, já tô Calma Bota pressão, velho Bota pressão nesses caras Calma Não, não pode Não pode sair Eu sei que a tentação é grande Eu sei que a tentação é grande Fica no meio Tá, boa, boa Fechou Não, não, mas... Ó É uma pé de rato Ela tá aqui, Peterson Ei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tomei Boa, Peterson Fica no meio, mano Peterson Não Onde ele saiu? Meu Deus do céu, velho Tá O safadão de ele saiu, mano A gente viu que é possível O meio tá pipocando O meio tá pipocando E a gente já tá vendo Que as duas Ó, ó Parece que só aqui embaixo Então vamos focar aqui Beleza Foi bom Foi bom Eu vou focar aqui, ó Pra pegar uns cubos pra nós Ai Peguei aqui, ó Tô jantene Peguei aqui Boa Vem pro meio, Peterson Não saia do meio, meu parceiro Pegamos aqui Ai Nossa Meu Deus Meu Deus Dei um outfire Peguei ele Peguei ele Calma Calma Sai Calma Não Botei o morteira Não Quase Tá, tá Quadradão Quadradão Não pode sair do meio Fique no quadrado Ah, não Não é possível, véi Tá com o negócio Tá, tá, tá Loucão ele Ei Tá, vem aqui pra moita, Pete Vamos ficar nessa moita aqui, ó Ai, meu Deus Não morre, Peterson Nossa, minha torreta inventou, véi Não A minha torreta O problema é esse pote, mano Não sai Não sai do quadrado, Peterson Não sai do... Tá, pra pegar os cubos Ai Muito bom Trouxe os cubos pra nós, meu parceiro Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Eu vou colocar o morterão O morterão brabo Nossa, o morterão Taca pulo, Peterson Não, não Tu não pode sair do meio, Peterson Não sai do quadrado Não sai do quadrado Meu Deus do céu, véi A Nani tá muito chata Tá, tá muito Ela acerta um ali Já come metade, né Eu tenho que tentar matar ela Vai ter que puxar Mas calma, calma Não saia do meio, Peterson Essa aqui é a nossa chance Eu vou botar aqui o morterão Que eu acho que o barato vai ficar louco Ele vai focar lá na Nani Tá, essa... Não, Peterson Tu não pode sair daí, Peterson Vem pro meio Vem pro meio Vem aqui pro quadrado Olha o pranto ali O Peterson, ele é um pé de rato Tem que ficar aqui, Peterson Tô aqui, tô aqui Eita, meu Deus do céu Ai Caramba Não Não Peterson Meu Deus do céu, velho É uma tensão Bom Vamos fazer agora Uma pequena alteração aqui Estamos aprimorando aqui O barato tá ficando louco Não pode sair do quadrado Olha, os caras tão chegando aqui, cara De bibi Coisarada, Peterson Tá Botamos pra correr Meu Deus Boa demais, Peterson Boa, boa, boa Deixa eu recarregar meus ataques Foi embora, foi embora Tem certeza? Beleza Não saia do meio Não saia do quadrado Não saia Não saia, Peterson Não saia Fica aqui Aqui é um mundo bonito Aqui é um mundo que tem tudo Meu Deus Quase peguei ela, velho E eles tão Peguei ele Não, calma, calma Ai Ai Boa demais Nossa, Peterson Tu tá jogando Ó, agora a gente tá invisível aqui no meio Nossa, velho Pegamos, pegamos Volta pro quadrado A gente tem poucos segundos pra ficar fora do quadrado Essa é uma nova Ai Ai Ai, meu Deus Calma aí, rapaziada Boa Nossa, o que é isso? Como que eu morri? Vai, Lucão Vou dormir um pouquinho, Peterson Meu Deus Aqui, ó Aqui, ó Matei Meu Deus Não saia do meio Não saia do meio Não saia do meio Essa torreta tá maluca É, deixa ela ali pra ajudar nós Deixa ela ali Vai ajudar nada Pera aí Tô com oito cubos Vai ajudar Qualquer torreta vai ajudar É, vai ajudar sim É Ela Puxa, puxa, Peterson Vai Mais um Mais uma Boa Ah, moleque Meu Deus Meu Deus Pega isso aí, Peterson Não Ai, Peterson Boa Volta pro meio, Peterson Boa Combate, não acredito Volta pro meio, Peterson Calma que a torreta tá ali, galera Calma aí, calma aí, pessoal Calma Boa demais Tá A gente pode ficar Boa, boa Volta pro meio Volta pro meio Essa vai dar, moleque Não sai do quadrado Não sai Ai 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 Não Não Ele vai pegar o meu cão Vou dormir um pouquinho Ai, meu Deus Meu Deus Minha Nossa Senhora Não Peterson, acaba com ele, Peterson Ah Não Não é possível Calma, Peterson Calma Não, Peterson Ah Muito bom, mano Caraca Incrível demais, galera Muito bom Vamos lá, Peterson Vamos lá que o barato é louco Todo mais lindinho do Brasil Oh, meu Deus Boa e Eugênio Puxou, eu matei Puxa que eu mato, meu parceiro Ah, não, cara De Jack aqui, velho Tá louco Tá Se vim pro meio Se vim pro meio dá trabalho Porque ela tem uma parede pra ajudar ela Cretinar isso aí, hein, velho Quem criou um bagulho desse, velho Tá, beleza Tamo aqui no meio Nossa Do seu quadrado, moleque Tá tudo bom Tô quase pegando meu super Boa Aí o barato vai ser doido O que que o barato vai ser louco, Pete? O que que tá com esse barato? Ai, não Mas daí é loucura, né Empurra ela Puxa ela, puxa ela vim Matei, cara Matei, mas morri Meu Deus Peterson Você tem alguns segundos pra sair do seu quadrado, moleque Não Voltei Voltou, voltou Ó, quatro, três, dois Puxa, Pete Ai, não Nós grudamos nela Chifradão Eu tenho que voltar Eu vou Eu sobrevivi a essa loucura Nossa Puxa ele Vai, 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 vai Nossa Que tantos cubos, velho Fique no seu quadrado Não saia dele Fique no quadrado Ó, meu Deus Ó, que coisinha mais linda Sai, sai Sai, chou Chou daê, eu sou a molecona Chou daê Sai fora Meu Deus Quase que eu fui, Peterson Quase que eu fui Ô, live Ô, meu Deus Ô, coisinha Ô, meu Deus Me ajuda, me cura, Peterson Pega O que ele tá fazendo? Mano Eu vou pegar Agora é meia vez Não, agora Agora vamos Vamos meter o louco Vamos meter o louco E vamos matar tudo Aqui pra mostrar que a gente Não tá de sacanagem Minha Nossa, mas os caras Tão extremamente chatos Peter, sério Vamos finalizar essa partida, cara O vídeo foi muito legal E eu queria agradecer Todo mundo que assistiu O vídeo até aqui Esse bairro tá na Disney Total Só tomou uma Pra ficar esperto Vou matar no chifradão Do Lucão É, vai ter chifradão Aqui, ó Vai ter chifradão Pra safe, moleque E pom, pom, pom E é isso aí, Peterson Canal do Pint, galera Pra quem não conhece Tá aqui na descrição Passa lá Um abraço pra todo mundo Tchau 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 Obrigado.